Olá, olá, comandantes, bem-vindos. Hoje temos aqui uma missão nas nossas mãos. Temos que ir fazer aqui uma pulverização de colheitas agrícolas e, por isso, estamos aqui a bordo de um Boeing, Boeing Stearman, um avião já muito antigo, fabricado pela Boeing e pela Stearman Aircraft, nos anos 30, usado na Segunda Guerra Mundial, em grande número, quase 10 mil unidades produzidas, que depois foram vendidas ao mercado civil e muitas acabaram, como está este avião, a ser usado na aviação agrícola. Portanto, vamos lá preparar aqui o nosso avião. Para levantar, vou o Shift 4, abro aqui esta janela, podemos tirar aqui os wheelchocks, aqueles calços de madeira, as cordas, os tie-downs, cockpit cover, esta mantinha verde ali, muito bonita. Aliás, este Boeing é diferente dos Boeings anteriores, que tinham lugar para piloto e para o instruendo. Este aqui foi mesmo modificado para a aviação agrícola. Vamos também tirar aqui a cover do pitot, que está ali ao fundo, os control locks aqui da cauda. GPS vamos deixar estar, precisamos aqui das nossas barras de pulverização, mas se vocês não quiserem fazer aviação agrícola, podem tirar. Está para tirar e pôr, e vamos subir aqui a bordo do nosso avião. Muito bonito. Isto é feito pela Golden Age Simulations, tal como aquele avião que nós mostramos aqui, o Robin G1. Este aqui, um bocadinho mais completo, diria eu. Vamos então ligar aqui o combustível em baixo, vamos pôr aqui os magnetos em both, vamos, temos aqui, o que temos aqui, o primer. Isto é o avião antigo, não é? Não tem flaps, não tem nada disso, o que é que ele tem aqui mais? Acho que são os trims, temos a mistura rica, depois ali é o trote, ele tem aqui um GPS, também dá para pôr e tirar, se vocês quiserem. E pronto, aqui temos as luzes, dá para ligar aqui a luz do painel, aliás, não dá para ligar porque se calhar, temos que pôr o, vamos pôr o motor a trabalhar também. Clear prop. Clear prop. Não, não quero. Então quer dizer que eu já fiz porcaria outra vez. Ora, parking break, agora vamos pôr. Isto que pode ter acontecido é eu ter ficado aqui muito tempo e acabar-se a bateria. Isto está no ano, isto está no, isto está no bolso. Clear prop. Há bocado isto deu. Ele é assim, ele gosta de me deixar aqui mal visto. O girador está, a bateria está. Então porque é que o starter... Clear prop. Se eu fizer controle é. Também não dá. Ok, eu estou a fazer qualquer coisa mal. Ou então o que eu vou seguir a bateria. Também é possível. Eu posso se calhar fazer reload aqui do avião. Cheirador. Clear prop. Se não dá de certeza. Bateria. Magnetos. Vamos aqui ver a checklist. Está aqui para alguma coisa. Portanto isto é a start check. Just sits e não sei o que. Breaks já está set. Altímetro. Isto também não interessa. Battery switch on. Battery switch está on. On é por cima. Depois lights on as required. Vamos pôr. Mas eu acho que ficamos foi mesmo sem bateria. Fuel gauge checked. Eu já vi temos combustível. Está no... Fuel gauge, oi. Está aqui. Ignition off. Ignition. Ignition é isto. Não. É isto é. Ok. Ignition off. Se calhar isto é que estávamos a fazer mal. Propeller low RPMs. Já está. Agora é que está. Onde é que eu ia? Propeller low RPMs. Carburetor hit cold. Eu nem sei onde é que isto tem o carburetor hit. Para ser sincero. Ainda não o vi aqui. Isto tem carburetor hit se quer. Eu não sei. Se calhar isto não tem. Throttle closed. Fuel valve on. Portanto, fuel valve está aqui. Fuel control switch on. Mistura rica já está. Engine primer 4 to 8 strokes. Se calhar não estávamos a dar o suficiente. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Throttle open 1 quarto. 1 meio. Ok. Vamos pôr ali um bocadinho. Magnetos em both. Ok. Announce clear prop. Clear prop. E em gates ele vai também dizer clear prop. Vamos então agora. Clear prop. Não. Não queres pá. Tu não queres. Bem. E control E. Também não dá. Eu vou até mesmo fazer reload o avião. Ok. 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 Fazer a mesma falta de bateria. Mas já agora podemos experimentar. para não voltar para vocês já viram quais é que são as sequências para pôr isto a trabalhar. Vamos então fazer aqui o tal crop dusting e vamos vamos levantar voo. Ah espera aí esquece-me não sei se isto agora já está em raio ok prop. Vamos lá vamos lá então já agora vou vos mostrar aqui as luzes temos aqui luz do cockpit é assim esta luz alaranjada e temos as luzes lá de fora as luzes de navegação. Estão ligadas estão aqui na pontinha. Ok. Isto é um avião bastante potente. Podemos descolar aqui de fora. Isto é um avião bastante potente. Ele não tem aqui velocidade vertical mas se olharmos ali para o canto direito onde está o autímetro vemos que ele está a subir com uma rapidez fenomenal. Isto é um avião que tem uma velocidade cruzeiro. Deixem-me ver aqui a minha cabla que eu há bocado vi era alta. É 117 nós com um avião feito em 1930. Não está nada mal muito à frente muitos aviões governos. 117 nós são 217 km hora. Até o máximo de 13 mil pés. Ele vim equipado com um motor de pistão radial. Temos aqui à frente. Isto era um continental R670. Eu não sei se este é o continente ou não. Porque ele tem outras versões. Por exemplo, a versão que veio para a Força Área Brasileira. Entre 1940 e 48 já tinha um Lycoming. Não sei que tipo de Lycoming era. Mas tinha Lycoming este aqui. Não sei se tinha Lycoming se tinha o continente. Mas pronto. Foram produzidos mesmo. Muitos destes aviões. Eu já disse aqui a maior parte da história deles. Ele tinha um custo unitário de 11 mil dólares na altura. Era um biplano. Estou aqui a ler da Wikipédia. É um biplano com uma boa e resistente estrutura. Confortável para o estudante e para o instrutor. E conta-se um exemplo no Museu Asas de um Sonho. Que fica no município de São Carlos, no estado de São Paulo, no Brasil. E outro no Musal, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos então ver como é que ele suporta aqui na aviação agrícola. Temos que ir aqui ao Shift 4. Vamos por aqui os nossos spray bars. Já agora só para vos mostrar o Shift 2. Tem aqui rádios e tem aqui o transponder. Shift 3 tem um GPS. Acho que é só o Shift 4. Exatamente. O Shift 1 Disney Mine, mas não faz nada. Tanto quanto eu sei. Vamos então aqui à quinta do Rei do Gado. Vamos fazer aqui um Crop Dusting. Uma coisinha do Crop Dusting está aqui. O Spray On. Vamos então ligar. E dá para ver aqui. Aqui desta não dá muito bem para ver, mas... Dá para ver aqui o spray no ar. Isto é a vista do aeroporto. Bem, é um avião que tem aqui um cópito fantástico. Isto é um avião pago anteriormente, se não me engano. Que foi depois disponibilizado recentemente, de forma gratuita. Depois vou-vos pôr o link na descrição, como sempre. Então por esta companhia, a Golden Age Simulations. Eu julgo que era para ou agradecer os clientes ou... Eles fizeram anos. Foi uma coisa assim. E então eles ofereceram este avião. Parece que tem um impactosito aqui nos FPS, ligar o spray. Mas não é muito grande. Mas quando temos a vista de fora é um bocadinho. Enfim. Pronto, este foi então o Boeing Stearman. Feito pela Boeing e pela Stearman Aircraft. Um clássico da Segunda Guerra Mundial. Links na descrição. Vejam também aí os outros aviões que eu já trouxe aqui para o canal. Não se esqueçam de deixar o vosso like. E se que tiverem alguma sugestão. Alguma coisa que eu não tenha visto no avião e que vocês queiram comentar aí. Deixem então nos comentários. E então vejo-vos no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem.